Salve rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo do Belezinha e Tuta Paz, Batalha Mil Grau aí com vocês, o vídeo... A volta do Choice, que ninguém viu, Batalha da Rocinha. Beleza? Então, já vamos para o vídeo. Porra! Caralho! Porra! Você é nacional, meu nome. Quero ver o que você está falando que bem, rapaz. Você é nível nacional, meu nome. Você é brabo, porra. Salve rapaziada, Batalhas Mil Grau aqui, e dessa vez o vídeo é sobre o Choice na roda cultural da Rocinha. Desde quando o Choice rimou no retorno do tanque, no qual ele saiu campeão, parece que reacendeu uma chama nele de querer voltar a batalhar. Tanto que ele até fez um post no Instagram, dando a entender que ele vai tentar o nacional ano que vem. E eu particularmente fiquei bem arrapado com isso, porque o Choice é um MC que eu gosto muito, e eu vejo muito ele como um MC que consegue se embatar de frente com os melhores do Rio de Janeiro. E esses tempos atrás ele colou na roda cultural da Rocinha, pra começar a pegar o ritmo das batalhas, bem pelo underground mesmo, e acabou saindo campeão. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra documentar um pouco a trajetória dele até chegar na final. Mas é aquele pique, rapaziada. Se você gostar, não esquece de deixar aquele like e um comentário pra ajudar o engajamento do canal. Certo? Então bora pro vídeo e tamo junto. Na primeira fase, o Choice enfrentou o Bart. E aqui dá pra ver que o Choice ainda tá entendendo como o movimento tá funcionando atualmente nas batalhas. E a gente pode notar também um Choice bem mais sorridente e alegre. Não com aqueles... É Choice? Choice. Eu falo Choice. Semblante de raiva que ele tinha no Nacional de 2017. Eu ouvi até alguns comentários falando pro Choice voltar com aquele modo agressivo. Mas o que deu a entender é que o Choice quer intercalar esses dois modos dele. Um pouco de alegria, um pouco de agressividade. Dependendo do estilo que a batalha vai se conduzir. Você falou que é tipo sub-zero no instrumental, não. Você é sub-20 rimando com profissional. Aê! Só que você não entendeu, por isso eu te mato com a pante. Ele é escorpião, não é signo. O marco rimando é insignificante. Mas não tem problema. É sub-20, só que agora eu sou chave. Sub-20 é que eu sou tipo o Hendrick. E tu é David, perde o gol, debaixo da trave. Porra! Olha, mano. Faça uma rima agora no exemplo. Porque se o bagulho é rap, desculpa. Mas se eu tô na roda, eu tô no meu tempo. Você fala que é chave, mas aí é mentira. Tá vendo, te mato nessa batida. Mas você não entendeu, por isso na batalha você só chega em prol. Se é chave, te mato, meu mano, usando o meu punhol. Só que no barulho, mano. Você não entendeu nada, mano. Puta que pariu. Eu falei de uma chave que abre a porta. Você que é o Chaves que mora lá no barril. Só que no barulho, você agora, mano, só se liga. Porque agora eu acho que você veio, meu afoito. Você é o Chaves que mora no barril. Só que agora não é 777, mano. É 8888. Não. Isso daqui, meu mano, não é um barril de rap. Você não entendeu, por isso na cena você é bivete. Só que você perde, não. Por isso, meu mano, você perde. Não é boom bap. Ah, sou bravo de rap. Você não é Freud, mas não conhece Pink Floyd. Não conheço Pink Floyd. Só que agora eu arranque. Eu posso até não ser o Freud. Mas você também não é o Yankee. Porra! Pega a missão, pra me ser sincero. Você tenta bater de frente, só que eu não me desespero. E ainda, mano, a serial. Você perdeu, você não é King. Muito menos rimando no ring. Aê, tudo bem, eu não sou Yang. Mas cada um tem o seu lado, eu sou o Ying. Aê. Isso que eu faço nesse improvisado. Eu vi pra ser o Ying. É o equilíbrio, o buraco saiu na tua cara. É o equilíbrio, cada um tem seu jeito. Um é Yang e o outro é Ying. Só que o Yang é original. E o Ying é meio Xing Ling. Falsa, chique bem do Paraguai. O que é que eu vou? Eu não sei de onde você vier, desculpa. Eu estou de frente com o Choice. Muito bom. Na segunda fase, tivemos um Double 3 entre Choice, Kart e Shuler. E eu achei interessante colocar esse primeiro round aqui do Double 3, até pra muita gente conhecer esse formato. Porque muita gente que assiste batalha hoje em dia nem sabe que é possível fazer uma batalha com 3 MCs. Mas antigamente era muito feito. Quando as batalhas não tinham MCs confirmados e às vezes colava mais de 16 MCs. Então pra todo mundo batalhar, fechava aquele Double 3 ali. Num esquema pra fazer todo mundo batalhar. Inclusive, deixa aqui nos comentários. Você já conhecia esse formato Double 3? Você acha que é um formato legal pra incluir mais MCs ou é muito chato de se ver? Eu não ligo porque que você fala e nem pra quem que tem views. E engraçada é segunda batalha da noite e na segunda eu já faço um triple kill. Eu não ligo pra quem fala, pra quem fala demais e quem fala que é o assunto. Hoje eu bebo um drink no inferno engraçado que eu te busco no submundo. A batalha é o assunto, o conjunto e a voz. Pode falar que o rap é cultura porque o rap veio sempre de nós. Na favela ou aqui na Rocinha, a minha linha sempre é o conjunto. E hoje eu te mato e pode falar que eu faço um tumulto no seu túmulo. Esse cara rimar bem é o cúmulo e eu falo o que eu quero, então fosso. E hoje eu te quebro, é uma ruína, então vá com os troços. Eu não entendi nada que você falou, pra mim você é cabaço. Pra mim você rimou pra caralho, porra nenhuma, tu só mexeu o braço. Tu ficou assim, pra caralho, me deu desgosto. Por um segundo eu confundi você com boneco de posto. Agora, pra mostrar que é bravo, ficou putinho com o que eu falei, ele quer ficar de braço cruzado. Tem que eu olho pra você, caralho, que susto. Até porque eu mostro que aqui esse é receio. Até porque eu falo no caminho, caixa o caralho, eu prefiro o Marcelinho. E mais em três, dois, um. Dizem que faz triple kill, me manda pro submundo. Hoje eu sou o pentakill, porque eu vou ganhar todo mundo. Aê, conto com a folha. E na improvisação, pode ter certeza que eu falei, eu vou ser o campeão. Qual que é, qual vai ser, você vai bater de frente. Só que acho que você foi um pouco inconsequente. Na sagacidade, se assustou porque nunca viu um MC de verdade. Isso é Rocinha, nem é aldeia, nem é coliseu. Mas respeito nessa porra, porque é desde o arranque. Gastação? Opa amigão, desculpa interromper seu vídeo, mas você poderia ajudar o seu mano mil grau com um like. Custa cinco segundinhos do seu tempo e faz uma enorme diferença pro meu trabalho. Agora deixa aqui nos comentários, a volta do super hip hop. Pra eu ter certeza que você tá prestando atenção. E se você tá gostando e quer me ajudar de alguma forma, tem a opção valeu demais aqui embaixo. Nela você pode deixar algum valor, como incentivo pra eu fazer vídeos melhores. Agora eu prometo que vou parar de te incomodar. Pode voltar pro vídeo. Na semifinal, o Choice enfrentou o João. E aqui já dá pra perceber aquela intercalada de humor do Choice. Parece que ele manda uma pancha sorridente e depois manda uma pancha agressiva. Mas sempre respondendo de forma simples e direta. Provavelmente pra quem tiver ouvindo se identificar mais fácil. Hã, dando o máximo de mim. Espero um dia chegando na totalidade. É, por isso que eu faço assim. Mesmo nessa parte eu sempre vou demonstrar minha arte. Porque eu faço sempre na minha sagacidade. Eu não larguei Orkut, não larguei a comunidade. Eu continuo aqui, dependente do Facebook. Só que agora eu, eu não boto truque. Eu não espero drop, eu sempre faço na hora certa. E sinceramente a cidade tá em alerta. E você que é derrota no Pix ou no TED. Eu fiz assim porque MC que vem pro Hype, ele fede. É, vê que a batalha tá flopando, falei eu vou voltar. Vê que a batalha tá ganhando, agora eu vou rimar. É, e meu parceiro deixa eu te falar. Estadual tava quase aqui. Caralho, deixa eu escatar. Gol, 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 gol. Não deixou, não deixou, não deixou, não deixou, não deixou, não deixou, não deixou. Viva aí, três, dois, um, e... Falou de comunidade, mas na batalha de MCs, falou de comunidade, eu fiz minha colheita feliz. Aí, menor, eu chego no freestyle. Vai ver que a sua existência é um mero detalhe. Minha carreira não acabou. Minha postura eu mantive. Sempre que eu boto e não morro, é sinal que a favela vive. Eu sempre pego a tua visão. Vai, menor, é de coração? Eu não rimei nada no tanque? Eu vou, tudo bem, mas lá eu tenho dez títulos. E lá, quanto você tem? Aí, menor, eu chego verdadeiro. No tanque eu tenho dez títulos, hoje aqui é meu primeiro. Qual foi? Aí, menor, você já foi, já era. Seu clima tá lendo, atmosfera. Carreira não acabou, menor. Aqui me estressa. Só se tu me aposentar que tua carreira começa. Uuuuuh! Tô gostando dessa fase, pensando bem, rimando assim de boa, calculando bem o que tá falando. Nossa, mas eu tô comendo top. No final, o Choice enfrentou o Marcelin, que é um cara que eu não conhecia, mas eu vi um grande potencial nele. E eu acho que eu não fui o único, porque até o Choice disse que ele é nível de nacional, mano. Os dois fizeram um round muito bom no Detroit, com pura trocação de rima. É aquele tipo de round que você nem percebe que acabou de tão bom que foi. Você fala muita coisa, mas você só dá vacilo. Eu tô de Kenny, então diz que que tem estilo. É dessa forma que não tem contexto. Suárez, em 2014, você é brasileiro mesmo? Eu sou brasileiro aberto e é o ataque. Então você é o Kenny no bagulho igual no South Park. Ele, menor, na moral, eu vou fazendo filosofia. Então é o Kenny South Park, ou seja, morre todo dia. Eu morro todo dia. E essa, por favor, você que é o Kenny. Eu matei, não sabe quem matou. E é isso que eu faço e você é feio. A derrota tá vindo, tá onde você não veio. Tá onde você não veio. Só que eu sou MC, eu te esculacho e depois toca. Já não faz o Kenny. Aí, menor, é o Kenny no bagulho. Representou a Calaia, já eu sente orgulho. Quem lhe diga, ô, matou eu. Você tá na Dj-lândia. Veio pra batalha, chapado. Então tá na Cogulândia. Nesse tempo, você bota a máquina, mas eu que sou o momento. Não, você não é o momento, mas a máquina do tempo. Tu que é o cogumelo, cérebro apodrecendo. Aí, menor, já tá apodrecido. Acho que o cerebelo não foi bem desenvolvido. Foi bem desenvolvido na metafetamina. É que é minha mãe que é heroína. Então hoje eu tô dando um mal show. Sem droga, porque é minha onda, mas manda o seu flow. Não é ruim, não. O flow é o seu choque. Sua mãe é heroína, a minha também. Mas eu sou super hip hop. Foi melhor, seu herói também. Desculpa, mas hoje você não mandou tão bem. Então é isso, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Espero realmente que você tenha gostado. Eu quis fazer esse vídeo dedicado ao Choice, porque é um cara que eu admiro muito na cena. E muitos que estão conhecendo as batalhas de rap agora nem devem conhecer o cara. Tanto que essas batalhas que você acabou de assistir não tem nem mil views, pra você ter uma ideia. Então eu resolvi até pra dar uma divulgada. E pra vocês ficarem cientes que o Choice tá de volta e promete mandar muita rima ainda. Mas é isso, família. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like e um comentário pra ajudar a engajar... Nossa, o Choice é muito top. Isso que é paia, né, véi? Ele rimou tão bem, véi. Se saiu tão bem, foi impecável a participação dele. Merecidíssimo ter ganhado. Com certeza. E não tem... Meu Deus! Ele tá voltando agora, né, aos poucos. Eu espero que... Ele tá indo aí nos undergrounds, devagarinho. Pensar que não, ele tá no desembolso... Tá desse jeito, Jô! Entendeu? Se vocês gostaram, mano, desse vídeo. Amei! Se inscreve no canal, que é muito importante. Tamo junto, é nóis. E fui! Tchau, tchau.